Música Chegaram os amigos da gente de Barcelona, então Esse é o Alonso Ele é filho do Alberto e da Rocío Aí tem o Emílio e a Sílvia Com três filhinhos dela Que é o Lucas Aí tem o Elia É o bebê da Johnson Sim Tem a Vega E outra Lucia Outra Lucia Agora nós vamos pra casa Porque eles querem descarregar É porque não cabiam Vamos pra casa Descarregar, a gente fica um pedaço Quem quiser ir tomar um ônibar vai Porque senão a gente compra a bebida Ou tem cerveja em casa Vamos Saindo do aeroporto agora Música 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 Dolce Tira pra trás, Silvia, que os dois não saem A panorâmica Quem é a mais bonita? Aqui se bebe Nesta tacinha Cerveças e vinos Vinos Vinos, vinos Vinos, vinos 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 Corredor Corredor Depois vou mostrar ali E os quartos Aqui é o quarto que tá eu E o Emmanuel e o Dudu Aqui vai tá a Camila Um Que estranho E aqui as outras famílias Amigas da Camila Depois agora eu vou mostrar a frente Bom dia Não tem uma nuvem no céu Porém deve tá uns 19 graus por aí Fresquinho, fresquinho Isso aqui no inverno deve ser gelo não Descendo aqui ó Olá, Luís Olá Olá Luís, como se chama este... Pueblo? Isto se chama Hamaca Não, homem Você viu que gracioso Isto se chama Nigran Isto é uma aldeia que se chama Priegue Pertenece ao Ayuntamento de Nigran 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 está entre o Ayuntamento de Vigo e o Ayuntamento de Bayona A capital? A capital de Galicia é Santiago de Compostela Sim? Pensava que era Pontevedra Não, Santiago de Compostela é a capital de Galicia E a cidade mais grande? A cidade mais grande em quanto a movimento e dinheiro e tal é La Coruña e Vigo Estão as duas mais ou menos Ah, sim? Vigo não é a capital A capital de Vigo, de Pontevedra, é Pontevedra Mas Vigo tem mais habitantes e mais poder econômico Porque tem um dos portos mais importantes do mundo Sim? Sim Porto de Vigo é o 8º ou 9º mais importante do mundo O que? O que? O que? O que? O que? O que? Aqui é frio, o ano todinho E assim Quem é que é doido de entrar numa água congelada? Deus me livre Mas é linda Flores Sossego Paz Zero violência Nós estamos na cidade de Bayona Uma cidade muito famosa Vira aí, meu amor, para você mostrar Ui Bom, é perto de Vigo Cheira a praia É uma praia É, cheira a praia Eu me pergunto por quê Isso é uma ria, tá vendo? É uma ria Então o que que acontece? É muito famosa porque tem a réplica da caravela de Pedro Álvares Cabral Certo? Réplica perfeita Tem também um castelo As muralhas de Bayona Que foi de onde saiu a caravela de Pedro Álvares Cabral Saiu daqui de Bayona Emília, 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 Emília Eu sei que eu tô todinha Canta Assim, ó De uma caixa de costuras Pano, linha e agulha Isso de ali é uma certa área É onde se criam os centollos, os bueyes, as langostas, os bogavantes Antiguamente se criavam aí, subia a maréa, se mantinha no agua para que se reproduciera Esforço e cogiam e se levavam para a venda É a pinta de cor, o bico, o bico ou a Letícia E descansando na enchente e glória Então, agora a gente vai almoçar aqui É uma marisqueria Exatamente dois anos atrás A gente esteve aqui No aniversário da Rosalie Olha só, a mesa já tá pronta pra nós E a gente veio dormindo no carro E a Lu continua dormindo ali Com a festa ali Outra vez a gente aqui, Rosalie Está viva, bicho Está viva? É uma minhoca de mar Esta está llenando Lleníssimo Navajas Venga, uma navajita pra cada um E camarones Não, isso é cigalas Isso é cigalas Aqui, os chicos compraram Nuestra cena de hoje, verdade? E aqui está Ai, poucos E isso, o que é? Bogabante Esse é o famoso bogabante azul É a Atlântica E os homens sól É, eles se encontram na região da Galícia É? É? É um manjar, minha filha É o parente da lagosta Só que parente rico Gente, ele está vivo Agora que eu percebi Não, ele está Ele está Assim, em coma Ele está Está em coma Mas ele me ataca Mas ele não vai me atacar Como é que ele vai te atacar Se tem uma bicha aqui, mulher? Mulher, a câmera, caralho Viu que o olho dele está se mexendo? Sim Lulu está vivo Esse bicho Muito calor Aqui, a Lulu Aqui impressionada Cuidado que ele ataca O que você está esperando? O que você está esperando? O que você está esperando?